E aí, galerinha, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. E olha só, filho de Tami, Miranda, explode e fofurômetro é comparado a boneco. Parece mentira. Bem, com os olhos azuis e em destaque, o pequeno Bento arrancou elogios dos admiradores em um clique lindíssimo. Na última quinta-feira, Andressa Miranda deixou os seguidores babando ao compartilhar um clique deslumbrante de Bento. O filho de Tami, Miranda, surgiu com os olhos azuis, bem abertos em um registro fofíssimo. E esse boa noite, gente! Alguém resiste? Escreveu ela na legenda. Os fãs, claro, não pouparam elogios ao herdeiro. Parece de mentira, disse uma internauta. Príncipe, comentou outra. Já uma terceira ressaltou. Perfeição. Tami, Miranda e Andressa Ferreira documentaram as mudanças no físico nessa quinta-feira. O casal apareceu no Stories com roupa de banho. Tami de sunga e Andressa com micro-biquíni, poucos meses após o parto de Bento. O corpão de Andressa chamou a atenção, assim como o volume na sunga do marido. Olha aí, galerinha! Mais uma informação importante para vocês que são fãs de Tami, Miranda e Andressa. Pois é, eu vou ficando por aqui, espero vocês no próximo vídeo. Mas não se esqueça de deixar o seu comentário e aquele like esperto. Bem, na descrição do vídeo temos canais parceiros, se inscrevam neles. Um grande beijo e um forte abraço. Tchau, tchau, pessoal!